Fui iniciar uma nova arte automotiva e como de costume entrei no site da NETCARSHOW. É uma recomendação, esse site sensacional tem todas as fotos de todos os carros e marcas do mercado automotivo mundial. Entrei na Porsche, pois sou fã da marca, e escolhi o modelo Porsche 911 Turbo 2021. Sério, tá sensacional essas fotos e esse carro também. Escolhi essa vista 3 quartos traseira pra desenhar nessa cor amarelona aí. Bom, peguei uma caneta Bic, um papel e fiz um esboço inicial à mão livre pra entender as proporções desse Porsche. Tinha alguns errinhos, então fiz um overlay novamente à mão livre e cheguei nesse resultado aí, nesse esboço bem mais limpo pra finalizar com os materiais. Escolhi alguns materiais pra utilizar, como esses marcadores da Copic aí, que são muito bons e além disso são recarregáveis. Lápis de cor, e além disso algumas canetas à base de água pra chegar nesse resultado aí que vocês estão vendo. Fiz esse desenho numa folha A3, nessa cor amarelona aí, com esses marcadores da Copic. E utilizei algumas técnicas de luz e sombra e reflexos pra poder fazer um desenho realista, o mais fiel possível à foto de referência que eu mostrei pra vocês. E aí, curtiram? Se curtiu, deixa o like aí, deixa um comentário e me siga nas redes sociais que eu vou deixar após esse vídeo. Espero que tenham gostado desse Porsche aí, dessa máquina. Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!